São Domingos do Prata decretou situação de calamidade pública por conta das fortes chuvas que atingem Minas Gerais, o que fez aumentar de 220 para 226 o número de cidades mineiras em emergência. De acordo com o Boletim da Defesa Civil Mineira, atualizado nesta terça, as últimas seis cidades a entrarem para a lista são Oliveira, Dom Cavate, que é da região leste, Santana do Deserto, Senhora dos Remédios e Porto Firme e ainda Jequitionha, na região nordeste mineira, no Vale do Jequitionha. Ainda segundo o órgão, 21 pessoas perderam a vida, 2.025 estão desabrigadas e 11.415 desalojadas.